Ruas e praças iluminadas, música, solidariedade e claro, Papai Noel. Na última reportagem da série Tepo de Natal, subimos a serra para mostrar aí as comemorações natalinas em Caxias do Sul. A reportagem da TV Caxias. O principal ponto turístico de Caxias do Sul avisa. Estamos em clima de Natal. A decoração na Praça Dante Alighieri foi inaugurada na noite de 20 de novembro, convidando toda a comunidade para embarcar neste espírito de bondade que só essa época é capaz de ter. A estrela no alto dos 20 metros do pinheiro sinaliza. Logo abaixo está o Menino Jesus. O presépio tem tamanho real e vem acompanhado de um túnel de luzes coloridas que iluminam a praça. Logo em frente, a Catedral Santa Tereza é palco do Concerto da Quinta Sinfônica, apresentando músicas natalinas de forma gratuita para a comunidade. Pra mim, Natal é tudo. É família, é união, é paz, é tudo. Pra mim, Natal é uma festa que a gente espera há um ano, né? Muito bom. Adoro Natal. Acho a festa mais linda que existe. Cheia de emoção, cheia de alegria, de amizade. Tudo que é bom. E se é época de Natal, além da decoração, a solidariedade também se espalha por todos os cantos da cidade. Em uma loja no centro, uma árvore diferente com enfeites bem especiais oportuniza que qualquer um compre um presente para as crianças e gestantes atendidas pela Pastoral da Criança. Neste shopping do outro lado de Caxias, também tem uma árvore de solidariedade. É só escolher uma das crianças, comprar o presente escolhido por ela e deixar ali. Mais uma chance de fazer a diferença. E é claro que se tem Natal, tem Papai Noel. E tem maneira melhor de entrar neste clima natalino do que aqui, na própria casa do Bom Velhinho. O lugar nos transporta para a infância. E bate até aquela nostalgia boa, aquela vontade de voltar a acreditar em Papai Noel. E este Noel recebe todo tipo de pedido, como o da Manuela, que este ano quer uma girafa de Natal. Quem escuta os mais diferentes pedidos é Pedro, que veste essa fantasia há 16 anos. O Natal, sim, para mim, é amor, é paz, é carinho, é fraternidade, é amizade entre os familiares e amigos. Seja como for, onde for ou com quem for, o inegável é que Caxias está respirando o clima de Natal. E é difícil não se entregar a esse delicioso sentimento. E é difícil não se entregar a esse delicioso sentimento.